Duvidou que eu não tinha coragem de te apagar da minha vida Se enganou, vai agora, pegue um caderno e anota essa lista Um, nunca mais o beijo, só vou botar dois Vou manter distância da nossa cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Um, nunca mais o beijo, sua boca, dois Vou manter distância da sua cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Se eu passo uma borracha e volto pra você É o melhor do Brasil, tem que respeitar É Boné, meu querido Mais uma vez o Tocantins e a Bahia, juntas e me chorando Chama! Eu passo uma borracha e volto pra você Não era pra te amar, não era pra querer Mas coração é cego, não consegue ver Que a culpa é minha, eu não consigo Achei igualzinho a você Sem sentimento, só na maldade Sem um pingo de saudade Vai vivendo, vai vivendo E de saudade eu tô quase morrendo Queria esquecer tu Mas baby, I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Queria esquecer tu Mas baby, I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Na gente Em todo o boteco do Brasil E nos cabanets também É o pai da seresta e o mar Chama no grado Deixa comigo, eu vou me encerrar Não era pra te amar, não era pra querer Mas coração é cego, não consegue ver E a culpa é minha Eu não consigo Agir igualzinho a você Sem sentimento, só na maldade Sem um pingo de saudade Vai vivendo, vai vivendo Que de saudade eu tô quase morrendo Queria esquecer tu Mas baby, I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Queria esquecer tu Mas baby, I love you Sei que você pensa muito diferente Mas ainda bota o maior fé na gente Na gente Na vida a gente tem que apostar Mesmo sabendo que nem sempre vai ganhar No amor eu não dei sorte Mas no jogo eu nunca tive azar E eu tô bem assim Com essa vida que eu escolhi pra mim Tudo que eu conquistei e consegui Foi nessa mesa aqui Nesse pano verde Em qualquer barra de esquina Apostando tudo Eu vou ganhando a vida Nesse pano verde Eu não sou de perdoar E quem perdeu, perdeu O prêmio eu vou levar E não adianta E não adianta Aqui Nesse pano verde Nesse pano verde Em qualquer barra de esquina E quem perdeu, perdeu E quem perdeu, perdeu O prêmio eu vou levar Não adianta Não adianta Chorar E quem perdeu Eita! Toca esse bicho direito, meu filho! Eu não tava preparado, inocente nem desconfiei E o sofrimento foi dobrado E todo mundo já sabia, menos eu, que tava do seu lado E pra quem me amava loucamente Cê me esqueceu, foi facilmente Mas quem bate esquece, e cê nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada E pra quem me amava loucamente Cê me esqueceu, foi facilmente Mas quem bate esquece, e cê nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta, puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Vale nada Vale nada Vale nada Eu judei Já tô me preparando pra voltar a ser Invisível pra você Inclusive tá deixando a entender Que eu tenho que ir embora antes de amanhecer Vou me despedindo do seu amor Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Me prometo que é a última vez Quando vejo já tô outra vez na sua cama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu E prometo que é a última vez Quando vejo já tô outra vez na sua cama no E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo É o dia que eu tenho que respeitar Você só me ama no E quando minha roupa volta pro corpo Cheiro de azarro no ar Na mesa um litro de campare E esperando uma delas ligar Doida pra matar sua vontade Eu não menti pra nenhuma das ruas Mas uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as ruas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as ruas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Se as ruas caíam eu não tenho culpa Se ela não sabe voar Chama Bora cima Eu não menti pra nenhuma das ruas Mas uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as ruas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as ruas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Chama Chama no beat Vou jogar as ruas pra cima Se nenhuma voar Eu prefiro ficar com a doce E a porta do cabarei abriu Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei Eu preciso só saber Eita! Chama no grale Quantas vezes eu falei Várias vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Eita! Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim Pala a razão Pala a razão Dessa triste solidão Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarei também Chama no grave É Boner Fernandes, o pai da Seresta Arrocha, meu filho Meus cumpade, minhas comade Tamo junto Quantas vezes eu falei Várias vezes Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Eita! Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Pala a razão Os piões da firma Tão marcando presença Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Chama no grale Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarei também É Boner Fernandes O pai dessa aresta Do Tocantins Para todo o Brasil Anda Toca aquele solo em nojento Vai Toca esse bicho direito Hoje é sexta-feira Mais um fim de semana Que ela não liga Não liga Que desgama Carro de som Anunciando Lá na mocia O pau quebrando Hoje é briga Na esquina Tô chegando Aumente o som Que é só enchendo E derramando Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado Na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando Na seresta Doar mais Sexteclado Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado Na seresta Desse vazio De bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando Arrochando Na seresta Doar mais Sexteclado Uma serestinha De bairro É bom demais E eu me acabo Chama Alteia Alteia Aumente o som Que é só enchendo E derramando Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado Na seresta Desse vazio De bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando Na seresta Doar mais Sexteclado Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado Na seresta Desse vazio De bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando Na seresta Doar mais Sexteclado Ei, tô menino É serestinha De bairro É bom demais E eu me acabo Bora meu filho Tô no trovão Chama Em breve Todo o boteco Do Brasil E nos cabareta Vem